Pessoal, hoje eu estou aqui no Roblox, no mapa do Ben 10. Isso mesmo, esse mapa muito fera, onde do meu lado eu tô aqui com o meu irmão gêmeo, é... Robin... Tô brincando, esse aqui é o Ben 10, cara. Eu tô do lado do Ben 10, você tem noção do que é isso, cara? Eu tô do lado do meu ídolo, e aí, Ben 10, tudo bem, cara? Tudo bem com você? Sério, o vídeo de hoje vai ser muito fera, pois eu estou em um mapa do Roblox, onde eu posso simplesmente me tornar o Ben 10. Eu tô aqui com o Omnitrix, eu posso virar aliens, fazer muita coisa, sério. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho, porque eu vou fazer algo especial. Eu vou virar o quatro braços já de início, porque esse mapa é possível eu me transformar nele. Olha pra isso, cara, sério. É muito fera, e aqui tem alguns manequins que eu posso utilizar toda a minha força pra testar, mas olha só, eu só preciso melhorar essa minha mira, mas... Olha aí, cara, os manequins já estão no fim da vida, só que eles regeneram, né? Tem esse problema, só que agora deixa eu voltar a ser o Beto normal, porque eu preciso falar com o Ben 10, é meu objetivo aqui. Vamos falar com ele. Ben 10, tudo bem, o que você quer? E aí, como estão as... acho que era pra ser as coisas? Ah, não se preocupe, pode me contar mais sobre o Omnitrix, né? Onde encontro os OBS? Olha, vou ver, não se preocupe pra ver o que ele fala. É, não se esqueça de conferir o campo de... opa! Olha, é senhor Ben 10. Eu acho que você não tá falando tudo certo, não. Acho que está faltando algo. Pera aí, e aí começam as coisas. Pode me contar mais sobre o Omnitrix, né? Eu quero saber. Oh, legal! Eu não entendi o porquê, mas ele fala inglês aí comigo. Valeu, então, né? Oh, valeu, Ben 10. É como eu sempre digo, o problema de um... Acho que... acho que tem algo de errado aqui. Ô, Ben 10, por favor, cara. Fala tudo. Tá bom, agora eu só vou tentar fazer mais uma pergunta. Onde eu encontro os OBS? Procure os portais pela área e tome. Daí eu acho que não vai dar pra continuar. Mas tudo bem, vamos focar, então, em achar os portais. Porque daí eu posso passar todos os objetivos. Mas primeiro, vamos nos tornar um alien. Eu acho que eu vou de chama. O chama é muito fera. E olha só o que dá pra eu fazer. Eu arremesso, literalmente, chama mesmo. E aqui tem alguns desses balões. Mas eu, pra falar a verdade, não sei o porquê deles estarem aqui. Mas dá pra coletar muita coisa, fazer muita coisa. Só que, não. Eu não vou entrar nessa parte. Eu vou entrar no portal. Me perdoe, Ben 10. Me perdoa, mas eu vou pro portal ali da frente. Vamos cumprir este objetivo. E tem também, aqui ó. Esses itens que a gente pode coletar com o símbolo do Omnitrix. E, ah, tem a Gwen. Vamos ver se dá pra falar. Oi, eu sou o Ada e eu acho que era pra ser Gwen, né? Você viu algo estranho esses dias? Prazer em conhecer você. Falamos mais tarde. Eu vou perguntar. Você viu algo estranho esses dias? Na verdade, eu ouvi um barulho estranho sim. Talvez mais tarde, sem problemas. Acho que é o Senhor Vapor. Vou falar. Aquele cara de novo? Seja lá o que estiver e tá. Estou dentro. Tá bom, estou dentro. Vamos lá, beleza. Acho que é isso então, né? Adeus, Gwen. Eu tô entrando no portal. Eu espero que dê tudo certo. Ih, aqui. Uau. Isso parece ter sido obra do... Não dão nem pra ler. Acho que o diamante é o alien certo pra isso. Opa, eu já viro diamante. Mas qual dificuldade eu seleciono? Vamos na normal, vai. Vamos na dificuldade normal, porque eu sou um cara treinado. Sou um cara treinado. Olha só que fera. Eu já volto já como o quatro braços. Então é perfeito. Então realmente eu tô com o alien certo. Como assim? Pera aí. Rex, bem-vindo ao meu reino de pes... Oh, não deu pra ler. Vamos lá. É dez contra um. Você precisa encontrar uma forma de fugir desse pesadelo em que o Rex o prendeu. Tudo bem. Olha só pro safado aqui, cara. Mas sério, esse mapa é um dos mapas mais bem feitos do Roblox. Eu vou falar a verdade. No começo só que eu dei uma zoada lá, porque... Bem, dez e a Gwen não falaram tudo mais. Sério, esse mapa é muito fera. Deixa eu já coletar todos esses cristais. E aqui, evite a gosma presta... Presta apertando a barra de espaço pra saltar. Nossa, hoje eu tô lendo direitinho. Mas pera aí. É, beleza. Aqui nessa parte não tem nada. É de boa. Passar aqui é de boa. Mas eu vou ter que fazer isso. Eu quero ver só o que acontece. Ah, é isso que acontece se eu encosto nela. Eu simplesmente morro... Ah, pera. Ah, é... Ah, tudo bem. Ah, e esse cristal é o checkpoint. Tá bom. Agora eu vou evitar a gosma. Pode ficar tranquilo, diamante. Fique tranquilo. Agora deixa eu ir passar pra cá. Vira pra cá. Ótimo. Olha o safado aqui, cara. Vamos pegar agora o cristal nessa parte. Novo checkpoint já registrado. E agora... Deixa eu... Pera, não posso errar aqui, né? Pelo amor, né? Vamos passar isso aqui direito. Beleza. E ali já tem o portal pra eu entrar. Há uma barreira no caminho. Preciso disparar contra ela. Ah, não é uma barreira. Clique pra disparar os cacos de cristal do diamante pra detonar os escudos. Nossa, hoje eu tô mal. Me perdoe, pessoal. Eu falei da minha missão de ler. Mas era pra... Tava dizendo, né? Acha que isso foi fácil? Quero ver só você fugir daqui. Eu vou fugir. Fique tranquilo. Fique tranquilo que eu vou. Eu vou sair daqui. É de boa, é de boa. Agora que eu já li, não some, né? Ok, agora passando. Passei aqui essa parte, mas eu vou escapar desse lugar. Pode ficar tranquilo. Tente sair deste pesadelo. É isso que eu vou fazer. Pera, agora deixa eu passar pra cá. Beleza, calma. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, plataforma. Sobe. Agora eu vou pular nessa parte. Pra cá. Pra cá. Por enquanto tá de boa. Por enquanto tá tranquilo. Já deixa eu destruir essa porta aqui. Beleza. Mais um cristal coletado. Acha que isso foi fácil? Quero ver só você fugir daqui. Tudo bem. Tá tranquilo. Eu vou fugir, cara. Pode esquecer. Tá na cara, né? Eu acho que já deu pra ver que eu vou escapar. Já estou fazendo a volta final. E agora, onde será que vou me deparar? Beleza. Opa. Ah, agora sim. Peguei o checkpoint. E tem mais dessa gosma aqui. Mas, cara. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Vou te falar a verdade. Agora peguei. E agora sim. A coisa tá começando a ficar séria. E agora tem dois caminhos. Eu acho que eu vou pegar esse caminho aqui. Porque eu acho que é o caminho mais fácil. Nossa. Eu vou te falar. Eu acho que eu deveria ter chegado aqui. Na dificuldade de... Difícil. Mas não é difícil. Vai, vai, vai. Vamos ser sinceros. Eu tô passando de boa. Na próxima vez, eu seleciono difícil. Mas vai. Deixa eu ir pra cá. Calma. Eu só não posso morrer igual aconteceu ali comigo. Ah. Foi nesse caminho estreito aqui, né? É um pouco... É um pouco difícil. Quer saber? Eu vou pegar o caminho que o cara pegou. Eu vou nele. Ele é o caminho mais certo pra se fazer aqui. Desce aí, plataforma. Por favor, desça. Agora vem pra cá. Beleza. Aí, ó. Tranquilo. Ih, rapaz. E agora? Ah, a plataforma vem aqui. Boa. Passei aqui. Ela tem que... Vai pra frente, plataforma. Vai pra frente. Deixa eu completar ali. Olha. Agora eu já vou pular. Eu sou um cara com pressa. Peguei mais um checkpoint. Vamos até o final. Vamos até o final. Isso aqui é um pesadelo, cara. Isso aqui é um pesadelo. Vai. Deixa eu pegar o próximo checkpoint. Vamos ver se ele vai falar. Você nunca vai escapar. Olha. Eu acho que você tá perdendo tempo aí. Tá claro que eu vou escapar. Já tá claro já. Opa. Eu já vou aproveitar aqui. Aproveitar a plataforma que o cara pegou. Já vou pegar mais um checkpoint aqui nessa área. Pulou pra cá. Ih, rapaz. Ótimo. Vai. Tá tranquilo. Até agora não morri aqui nessa área. Isso é bom. Passada. No final. Calma. O checkpoint é perto, pelo menos. Vai. Passa pra cá. É que aqui, pulando, é o melhor caminho. É sério? Agora, no final, que eu tô começando a ir mal, tô me sentindo até um pouco culpado disso. Vai. Se bem que a culpa é minha, né? Porque se eu tô perdendo, é porque alguém tá errando. E quem tá errando? Eu. Tudo bem. Vai. Completei. E ali, parece que já é o final, hein? Opa. O que vai ser falado agora? É, até agora não foi falado nada. Meu Deus, eu tô até com um pouco de medo. É hora de X. Dizer adeus. Ótimo. Opa. Seu tolo intrometido. Ainda vou pegar você. Ih, rapaz. Acho que completei, hein? Completei. Beleza. Fui com o diamante de boa. Eu vou te falar. Consegui completar de boa. Isso aqui, rapaz. Eu sou um alien treinado. Vou até aproveitar, virar o XLR8. E vamos procurar outro objetivo pra fazer aqui. Opa. Pera aí. Deixa eu ver o que é isso aqui. Deixa eu ver. Colete fichas para chegar ao topo do... Eu acho que era pra ser esse topo aqui do ranking. Deixa eu ver. O primeiro tem 12 mil fichas. Ah, deixa pra lá isso. Deixa pra lá. Olha só. Tem um objetivo aqui. Leve a bomba de volta ao navio do senhor. E cortou ali. É. Pelo jeito, é isso. Deixa eu pegar, então. Essa bomba é uma das bombas do senhor vapor. Temos que nos livrar dela antes que exploda. Insectoide é o herói para isso. Eu vou selecionar a dificuldade difícil dessa missão. Porque na outra, eu acho que eu tava conseguindo passar de boa no modo normal. Vamos agora em uma no modo difícil vai ser com insectoide. Ó o senhor vapor. Quando minha bomba explodir, você se despedirá da sua tecnologia no agenda pra sempre. Ninguém jamais me vencerá no ar. Nossa, cara, não sei o que aconteceu que eu não consegui ler despedaça... Eu não consigo falar essa palavra. É difícil pra mim realmente, cara. Mas ok, vamos lá. Vamos lá para o objetivo. Aperte F para começar ou parar de voar. Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo. Estou voando. Já passo, eu tenho que passar pelo jeito dentro dos anéis. Leve a bomba de volta ao navio do senhor vapor antes dela explodir. Tudo bem, bem 10? Pode ficar tranquilo, rapaz. Hoje eu faço serviço pra você. Hoje você não precisa trabalhar, não. Vamos agora. Só passar... Opa, e esse navio aqui? Eu acho que era só pra atrapalhar mesmo a minha jornada, né? E eu quase perdi por causa dele. Nunca mais eu faço isso. Deixa eu ir pra cá. Entra nesse anel. Passei boa. Agora, nessa parte aqui... Vai, 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 vai. Meu Deus, eu tô passando o tempo limite, cara. Eu acho que eu não vou conseguir completar no final. É, eu peguei a dificuldade difícil, né? Agora estou vendo as consequências de ter escolhido. Mas... Ah, vai. Vai, vai. Vou passar tranquilo. Eu vou pirralho insolente. Calma, senhor vapor. Se acalme. Você tá nervoso. Você tá bravo. Não faz isso não, cara. Se acalme. Tô levando a bomba já. Vai. Nossa, cara. Isso aqui é um treino pra voo agora. Agora eu só preciso completar mais ali. E, olha lá. Agora tem aqueles balões que tinha lá no início. Deixa eu só passar aqui, beleza? E o que acontece se eu encostar em um desses? Seu patife não irá me derrotar. Patife é engraçado. Eu sou obrigado a falar que patife é engraçado. Mas... Ah, que isso? Eu perdi? Eu... Eu... Aperte, é... Que isso, cara? Eu perdi? Mas o que foi isso? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. É sério, eu tava passando de boa. O que que é isso, cara? Tá bom, né? Vamos lá de novo. Nossa, não, não, não. Eu fui injustiçado no mapa, cara. O que que tá acontecendo? Vai, beleza. Vai. Passa pra cá. Sem encostar nesse navio que só faz eu perder tempo. Vai. Passa dentro aqui. Olha só. Eu tô passando realmente no tempo limite. É a dificuldade. Acho que é isso, cara. Não é porque eu tô indo mal, não. Agora passei aqui. Beleza. Agora passar nesse meio. Vamos até o final. Eu tô começando a achar que eu tô perto do final, mas eu não tenho certeza. Pelo menos na parte que eu tava, eu tô próximo. Olha só ali. Pirralho insolente. Eu acho que eu perdi. Eu tava pensando aqui. Eu acho que eu perdi por causa que uma daquelas bombas explodiu. Mas por quê? Eu nem encostei nelas. Ou a minha explodiu por causa do tempo. Sei lá, bugou ali. Porque eu ainda tô passando dentro do tempo limite. Mas vai saber, né? Vai saber. Seu patife não irá me derrotar. Beleza. Passei aqui. Cara, eu tô passando o tempo limite, limite total aqui. Tá bem difícil. Eu tô quase perdendo. Nossa. Vai ser hard agora. Agora vai ser hard. Nossa, é ali na frente. Vai. Vai, passei. Nossa. Nossa, velho. Nossa, 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 nossa. Passei. Ótimo. E agora? Eu acho que completei. Deu mais certo do que eu imaginava. E olha só. Não, meu lindo plano. É, senhor vapor. Não é todo dia que você vence, não. Não é todo dia. Completei mais um objetivo. E olha só. Como eu alcancei o level 1, eu desbloqueei o Massa Cinzenta. Eu já vou até me transformar nele. Calma. Eu virei o XLR8. Meu Deus. Cadê? Ah, tá aqui nessa parte. Agora, sério. Ele é um dos aliens mais engraçados que tem por causa da aparência dele. Fala sério. Ele é engraçadinho e da hora. Fala sério. E ele anda ainda de um jeito muito louco. Só que vamos pra mais uma missão. Vamos lá. Só deixa eu ver aqui que aqui desbrave o navio de batalha de Vilgax. Para. É, não continua. Daí aqui tem. Por quê? Não, como na real, né? Use o botão para atirar nos drones. É, como? Meu Deus. Ah, vai me falar de novo. Ok. Ok, olha. Eu acho que já tá bom. Vamos entrar. Eu acho que o alien é imperfeito para essa missão. Não é o Massa Cinzenta. Mas, tudo bem. Parece um portal para o navio do Vilgax. Você precisa detê-lo. Precisamos do chama e do diamante para isso. Tranquilo. E eu vou na dificuldade difícil, que aqui é treinado. Vamos lá. Agora já estou aqui e pelo jeito eu posso selecionar. Esqueça isso tudo, herói. Não deu. Melhor não. É hora de partir desbrave o navio de batalha de Vilgax para chegar à sala de controle. Boa. Hoje eu estou treinando a ler mais rápido, porque... Sério, como some rápido, cara? Eu não consegui ler do Vilgax nada. Mas, agora eu tenho a opção do diamante e do chama. Aqui tem essas caixas. Aparentemente, não é para eu fazer nada. E, opa. Já tem os drones aqui. Eu vou utilizar essa mira, porque é melhor. Mas, ó, o drone não está sendo explodido. Vamos tentar com chama. Eu acho que o chama é o certo para essa missão. Vamos lá. Agora, ataca. Eita! É com chama mesmo. É com chama mesmo. Sai, sai. Ô, esses drones aqui estão me atrapalhando, cara. Isso aqui está dando problema. Sai, sai daqui. Sai, beleza. Passei. Ih, esses drones aqui, eu acho que não vão me atacar. O que é isso? Eu não entendi por que esses drones estão parados. Ah! Nossa, eu não penso muito bem, né? Como esse drone é azul, provavelmente é para atacar ele com o diamante. É isso. É de acordo com a cor do drone. Clique para atingir os drones com o seu ataque. Ok. Boa. Consegui. Agora, para onde vamos? Deixa eu dar uma olhada. Destruou todos os drones. Eu já destruí. Eu acho que é na próxima área aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. E aqui mesmo. Já vamos de diamante, porque os drones que estão aqui é com o diamante. Vem cá. Toma você, drone aqui do diamante. Já foi. Você já toma aí, drone do diamante. Agora deixa eu virar o chama. Vai. Corre. Sai daqui. Sai daqui. Beleza. Já vai o drone do chama. Ih, rapaz. Tem um item. Um item. Tem um negócio ali atacando. O que é isso, cara? É tipo uma torre. Sai. Sai de perto de mim. Deixa eu destruir a torre. Beleza. Ela já foi. Agora vamos virar o diamante para destruir esse drone chato que está aqui. Sai daqui. Sai. Beleza. Já foram todos os drones. Nessa parte não tem nada. Beleza. Vamos seguir. Ah, tem mais aqui. Agora serão mais seis drones. Já foi um. Deixa eu ver. Agora eu tenho que usar o chama. Vamos já se transformar nele. Vamos destruir esses drones. Sai primeiro. Vamos destruir esse drone. Vamos destruir depois aquilo ali. Agora tome. 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 Tome a escanhal. Agora deixa eu aproveitar e acertar o drone de trás ali. Já foi mais um. Deve ter algum escondido nessa área. Não. Não tem. Agora será que é o drone do diamante? É a sala de laser. Você precisa destruir os canhões de laser e as máquinas vermelhas de energia. Tudo bem. Cadê? Eu tenho que destruir então os canhões. Esse aqui são os canhões. Ok. Opa. Tem simplesmente um aqui, né? Mirando pra mim. Já foi. Agora deixa eu terminar de destruir. É só destruir tudo. Eu acho que dá a sala praticamente, né? Porque é isso que tem na sala. Aquele ali já está com a vida no vermelho. Então acho que eu destruí também. Agora tem que destruir também esses itens vermelhos. Vai. Ah. É esses aqui. É esses tanques aqui. Eu estava achando que eram os outros. Beleza. Está destruído. Agora aquele ali daquela parte. Vai. Ataca. Beleza. Mais um tanque foi destruído. Tem mais um ali naquela área. Acho que esse é o último, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, não. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui nessa parte. Agora sim destruir todos. Mas está marcando dois de seis ali. Por quê? Meio que já destruí todos. Tem mais fora dessa área? Opa. Ah. Tem aqui uma continuação. É por isso que ainda está marcando. Ah. Não tem mais drone. Inútil como sempre. Calma, Vilgax. Calma. Fica tranquilo. Ai. Calma. Ataca o drone ali vermelho. Vai. Nossa. Está difícil, cara. Eu vou te falar. Eu acho que era melhor ter ido de normal. A dificuldade normal seria mais fácil para mim. Vamos lá. Eu acho que eu já destruí aquela torre ali, cara. Está me dando muito trabalho. Deixa eu voltar. Vou virar os quatro braços. E eu acho que minha vida não regenera nesse mapa. Por isso que está um pouco mais difícil. Mas toma isso, drones. Já foi aí. Nossa. Tem muito drone aqui nessa parte. Sai. Mais um já foi. Tem um escondido, cara. Isso aí também. Isso não se faz. Agora deixa eu virar o chama. Já ataca o drone do chama. Toma. Sai daqui. Sai. Sai. Espera. Ele não está levando dano. Ele não está levando dano nesse drone. Agora sim foi. E agora deixa eu ver. Eita. O que é isso? Eu vou perder. Eu não posso perder. Eu não posso perder, cara. Eu não posso perder. Essas torres estão muito apelonas. Nossa. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Eu vou perder. Não. Não. Eu perdi. Eu perdi para as torres. Calma. 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 Eu vou voltar lá. Deixa eu virar o chama. Eu vou voltar lá. Já estou atacando aqui esse drone. Tem um drone perdido no meio do caminho. Vamos voltar lá. Eu não acredito nisso, cara. Eu não estou acreditando nisso. Olha aí, ó. Meu Deus. Pelo jeito. Pelo jeito a coisa só piora. Qual o problema? O problema atinge algum nervo? Vai. Toma isso. Agora eu tenho que acertar os drones dessa área. Vai. Toma isso. Ele não está levando. Agora foi. Levou dano na vida. Vai. Agora toma você outro drone. Ele não está levando dano, cara. É difícil. Tem hora que não funciona o tiro. Beleza. Está na hora de virar o quatro braços. Agora vamos atacar o drone. Não. Quatro braços. O que eu falei? Eu vou virar o diamante. Nossa, o que eu fiz, cara? Eu chamei o diamante de quatro braços. Ok. Ok. Agora vamos lá atacar aquele... Ah, tem mais drone. Drone chato. O pior é os drones, cara. Esses drones são os mais chatinhos. Porque eles não saem de trás. Beleza. Agora deixa eu ver. Não tem mais nenhum drone para o diamante, né? Acho que não. Então está na hora de virar o chama. Eu não quero ficar toda hora tendo que destransformar e transformar. Vai. Toma isso. Já foi mais um drone. Vamos atacar aquele ali. Aquele longe. Já vai também. Agora essa torre. Será que precisa destruir todas? Eu estou achando que sim por causa do contador aqui do lado. Mas não é certeza. Vai. Toma isso, drone. Já foi. Já. Já era. Agora tem essa torre aí também. Que é para finalizar ali. Fica oito barra oito. Vai. Sai. Sai. Aí. Beleza. Terminei. Já era essa torre. Vamos continuar. Ih, rapaz. Nossa. Você está lutando como uma criança atrevida. Detém a Vilgax destruindo todos os... Os controles do navio e as máquinas de energia. Nossa. Mas isso aqui está mais difícil do que parece. Isso aqui está mais difícil do que parece. Tem drone atrás. Tem máquinas aqui. Tem canhões me atacando sem parar. Vai. Eles não estão levando dano, cara. Não está levando dano nessas torres. Nossa. Só agora que eu acertei aquela ali. Isso aqui está dando muito trabalho. Eu vou primeiro acabar com elas. Que atacam com mira. Beleza. O drone só me ataca se chegar do meu lado. Agora deixa eu destruir os drones do chama. Vai. Mais um já foi. Agora deixa eu destruir esse aqui. E eu vou virar já o diamante, eu acho. Acho que já está na hora. Opa. Tem um ali naquela parte. Vai. Deixa eu destruir aquele drone. Tem mais um ali no outro lado. Nossa, cara. O pior é isso. Tem que ficar alterando. Vai. Não se esconde, não. Está com vergonha, né? Está escondido aí porque está vergonhoso. Pode sair. Boa. Agora virar o diamante. Eu ia chamar de quatro braços de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Já estou acabando. Já estou acabando com tudo isso. Os drones já estão indo embora. Já estou mais drone do diamante também. E agora é só destruir essas máquinas. Beleza. Vai. 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 Destrói. Aqui tem a parte da energia. Vai. Espera aí. Deixa eu mirar direito. Mirar meu diamante e jogar certo. E aqui também tem que destruir o console box. Vamos lá. Destruir os trens aqui. Vai. Vai tomar isso. Máquina de energia. Toma isso. Caixa do controle. E você também. Vai. Agora tem nessa parte também. Nossa, vai dar um trabalhinho isso aqui. Vai dar um trabalhinho. Estamos chegando já para finalizar. E agora que eu vi ali, olha só naquela parte. Tem um telão mostrando Vilgax ali. E eu consegui. Completei. Agora que área é essa que eu estou? Será que já é a área final? Escape pelo portal. Sai daqui torre. Espera. Eu quero destruir a torre antes de escapar. Boa. Você até teve sorte dessa vez. Mas não será a última vez. Não consegui. Mas sério. Eu fui bem. Vai. Eu posso até ter morrido lá. Mas eu não fui tão mal assim não. Acho que eu até fui bem. Porque eu estava na dificuldade difícil. E vou receber até agora mais experiência. Será que eu vou conseguir até um novo herói? Deixa eu ver. Vou receber para descobrir. Passei de level aqui. Mas aparentemente, infelizmente, eu não desbloqueei outro não. Mas tudo bem. Agora eu vou viver de massa sinuzenta. Que é o melhor de todos.